A bola vai rolar e o nosso coração azul e branco vai rolar junto com ela. E o nosso coração a fará entrar no gol adversário, que por acaso é o velho americano. Vamos lá jogadores, hein? Vamos honrar essa torcida enlouquecida que é a torcida do Goitacás. Vamos juntos, de mãos dadas, com uma intenção só, a vitória.